Secretário Israel PUDD, Alessio Carvalho, promete se a de infraestrutura sira e linha fronteira vai ir amanhã eleição parlamentar de Nanrichonrua, Ruanulo, Recintolo. Alessio Carvalho, a tua compromissão é a campanha do tipo Comício Aberta e Maliana. Perante a militante não simpatizante a sira e a posto administrativo Maliana, secretário Israel Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático PUDD, Alessio Carvalho, atentem, vai enxerar a PUDD reta um ferro se povo Bacarocon, mas aceita a prioridade ali o barra de infraestrutura sira e linha fronteira. Secretário Israel considera município Bobonaro, basicamente fronteira, também tem que ter prioridade a atuar de infraestrutura sira e ponto entrada, não é que ele facilita o processo de desenvolvimento. O PUDD é um programa de prioridade do município Bobonaro, e está reforçando a entrada do município Bobonaro, mas nós temos que reforçando a transferência do local. Nós reforçando a entrada da entrada, e a reforçando a reseta da fronteira de Mekasliu. E reforçando a reseta do município de gestão, e a benefício da população da município Bobonaro. O PUDD é um programa de agricultura importante, também tem que ter a área de natal baracleu, e tem que ter a área de natal, e tem que ter a área de natal, mas também tem que ter a capacidade de jovens sira, mas também tem que ter a formação profissional. Secretário Israel PUDD, município Bobonaro, apolinário do Santos Ateten, PUDD existe, e tem que ter a área de natal, e tem que ter a área de natal, mas também o PUDD é um programa importante, e tem que ter a área de plano estratégico desenvolvimento nacional, mas também o governo se implementa. Programa é o programa de educação, saúde, não agrioutura. Também agora, há anos hoje, saúde mais importante, não é educação, educação é o questionário que eu disse, verdadeiros anos, que se fala, se trata de uma escola, isso não é abrimos a escola, A escola isso, talvez não seja o PUDD, o PUDD é que a mudança de educação, é o modelo, o modelo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL